Fala galera, aqui Diógenes, canal PCD em Ação, trazendo uma notícia nada boa. Caiu como uma bomba no mercado automotivo e também para nós pessoas com deficiência. Receita Federal suspendeu as análises dos pedidos de isenção do IPI para as pessoas com deficiência. Infelizmente, isso não foi bem recebido pela gente e questionado, né? A Receita Federal alegou que com a aprovação da Lei 14.287, novas patologias foram inseridas com direito à isenção do IPI. Que foi a deficiência auditiva e os deficientes sensoriais. E com isso, a Receita Federal alega que há de ter uma regulamentação da lei para que ela possa exercer o direito de dar essa isenção às pessoas com deficiência. Nós aqui, humildemente, na nossa insignificância, nós discordamos plenamente dessa posição da Receita em função de o que? A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada em dia 6 de julho de 2015, 13.146 é o número dessa lei, do Estatuto. Ela diz lá que enquanto as análises, as avaliações biopsicossocial não sejam plenamente regulamentadas, não há como impedir pedidos de isenção de qualquer modalidade à pessoa com deficiência. Então, esse fato da Receita Federal alegar que a não regulamentação dessa lei não dá a eles legalidade para isso, deixa a gente com bastante dúvida e plenamente em discordância com essa posição, até porque a lei 14.287, no seu primeiro capu lá, diz que essa lei entrará em vigor dia 1º de janeiro de 2022. Então, mesmo com o término da lei 8.989, que tratava da isenção de IPI do 995, ela foi extinta? Foi. Mas a aprovação da lei 14.287 vem suprir o término dessa lei e da legalidade, porque diz que é a partir de 1º de janeiro. Então, não entendemos, não aceitamos, não reconhecemos esse motivo. Temos que acatar? Temos, que eu costumo sempre dizer aqui, vale a regra do jogo. E eles estão dizendo que a regra agora está suspensa. Mas nós vamos mandar aqui alguns e-mails, vamos acionar para cima aí, vamos ver as entidades, vamos ver qual vai ser o posicionamento do mercado, até mesmo das montadoras, com esse bloqueio agora de vender, de analisar os pedidos de isenção das pessoas com deficiência. Se você também, como a gente, não concorda com essa posição da Receita Federal, deixa aqui nos comentários, você estava fazendo planejamento para adquirir um carro, você deu entrada no pedido de análise da Receita Federal para adquirir um carro com isenção de IPI, deixa nos comentários para a gente aqui, tá bom? Então, galera, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.